Música 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 Cuca Vamos lá então Música Começando então Mais um programa Bipoca e Neguinho Especial Ele fica desconcertado Sabe onde vai Música 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 Não deixa Não deixa Especial Música Alessandrinho Música 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 Você adiantou, meu amigo. Ah, pior que eu vou pegar o outro. Eu vejo que eu não tenho mais utilidade. Você já está com medo com as próprias pernas, né? Utilidade há muito tempo. Você acreditava que você se utiliza? Vocês não precisam mais de mim, vocês já cresceram. Já estão andando com as próprias pernas. Falou. Até mais, viu? Um abraço. Nossa, agora o programa decola. Tudo de bom. Falou, valeu. Hoje é os Ferry 2, né? Isso. Nosso recado da Comixantes. Recado da Comixantes, olha só. No dia 19, eles vão estar a partir do dia 19, né? 4 de agosto, vai rolar uma promoção, a promoção mais pedida para os caras. Promoção de frete grátis, cara. Então, do 19 a 4 de agosto, você que compra pela loja virtual, que está com o endereço aqui e no nosso post, aproveita, cara. É frete grátis e faz a festa. Ao mesmo tempo, esse fim de semana agora, 12, 13 e 14 de julho, como a gente disse no programa passado, já está valendo, vai rolar aquele fim de semana, brother, em que vai dar 20% de desconto na loja inteira, cara. Excepcional, né? Então, duas promoções aí, uma nesse fim de semana, outra a partir do próximo. Legal, legal. Opa. Vamos embora. Vamos. Vamos. Depois tem outro recado, né? Vamos parar no meio frente. Eu também tenho outro recado lá. Fala isso depois. Fala isso depois. Depois. 12, 13. Muito bem, ligue no post para você acompanhar o último programa nosso que a gente falou do Superman, uma quinzena do Superman aproveitando o nascimento do filme, que estreou agora. Não, se esse programa estiver no ar no dia certo... Né, Drago? Não é? Não é? Porque é dia 12, se não me engano? Vai estar lá o... Juntinho, juntinho, juntinho. Do filme, que a gente não viu até esse momento com a pena, né, cara? Porque é você, Sr. Warner. Não, não está bom. Você. Você não convidou o editor do Superman no Brasil. Você, Sr. Warner. Que vergonha, vergonha. Eu tenho vergonha. O operantismo me calo. Estou chateado que eu fiquei. Não, eu não sei como você não está chorando, cara. Edita essa parada aí. Está saindo aqui, ó. Vamos lá, então. Então, hoje, o que eu ia dizer, né? A vez passada a gente falou da história, do personagem, do mito. Hoje, só o quadrinho do cara. Só o quadrinho. Vamos embora. Pô, como é que eu faço? Eu acompanho agora. Está saindo o mensal do Superman. Está saindo o mensal do Superman. O mensal significa o quê? Todo mês a banca. Olha. Você está saindo. Você compra edição. Agora, esse mês, está chegando as edições zeros aí, né? Está fácil de comprar. Um monte de coisa legal. E um bom começo. Entendeu o que é. O que é esse cara, velho? O que é esse cara? É do Terra 2, cara. Ah, Terra 2. Esse cara. Muito bem. Vai falando, Danielzinho. Vai falando, Danielzinho. Pô, vamos falar então sobre algumas das melhores histórias dele? Sim, só para falar o negócio. Para terminar a edição. Aqui está sendo publicada uma fase ótima do Graham Morrison. Então, é um negócio legal. Você pode comprar as duas edições que saíram antes. E ter uma saga muito boa. De um início, de um reboot, né? Um novo restart. Posso falar uma coisa, cara? Eu sei que não é o nosso tema, mas está associado. Sabe o que eu estou gostando dessa revista? É Supergirl, cara. Também estou gostando. Eu achei que ela começou meio capenga e de repente engrenou e está divertindo. Ela está bem concisa, assim. Ela é sempre legal. Sempre muito legal. E assim, não tem nenhuma pretensão, Cordinho. Mas você lê e você se diverte. Eu fico feliz. Eu gosto muito. O importante é isso, né, cara? É você se distrair na hora. Tem entretenimento ali. E essa edição que está na nossa mão é a edição número zero. Então, você pode conhecer a origem do Superman dos 952 nesse volume aqui. Que vem acompanhando aqui um pôster que estava aqui na nossa mão agora. E depois da edição zero vem qual? Vem, a treze. É leitor. É, porque nos Estados Unidos os caras lançaram até doze, né? Um ano. E aí voltaram para zero. E depois no mês seguinte voltaram a ser a treze mesmo. É a mesma coisa. Muito acertadamente, inclusive, né? Ok. Então os personagens da edição zero. Legal, cara. Já que falamos de Graham Orson, fala o seu amor de todos aí. Mas ele fala uma coisa. O Graham Orson não vai ficar muito tempo mais depois dessa edição, né? Ele já picou o nome do personagem lá fora, né? Sim, lá fora ele já saiu. Acho que ele saiu na edição 19, 20, coisa assim. É, então eu tenho que acompanhar ele, né? A melhor história que o Alexandre Cavalli falou no último programa. Grande desastroção. É até meio carne de vaca ficar batendo em cima disso. Mas é que é tão sensacional, mas tão sensacional, cara. Porra, primeiro que é o Grant Morrison e segundo que é o Frank Whiteley. E aí ele tá brincalhão, hein, meu? Nossa senhora. Acho que é o melhor trabalho dele se vou piar. Pelo menos é o que é o mais bom. O que é o Frank Whiteley? Frank Whiteley. É. Porra, é muito foda, cara. E é muito o que a gente discutiu no programa passado, né? De você sempre, assim, desde que o John Barney baixou os poderes do Superman na década de 80. Por quê? Porque precisava humanizar o personagem, porque não tinha desafios à altura dele. Não tinha vilão. Isso aqui lá, não tinha vilão. Foi sempre esse mesmo papo e durante um tempinho funcionou. O Grant Morrison, ele foi pro extremo oposto. Ele falou assim, não, o Superman é foda, cara. Ele recuperou os conceitos da década da Era de Brata, em que o Superman era super em tudo. Era super inteligente, era super sagaz, era super detetive, era super qualquer coisa. Era super em tudo, cara, é. Era super em tudo e ele criou um conto divinal moderno, assim. Uma fábula moderna que eu acho um espetáculo. E homenageia tanto as histórias anteriores, as principais histórias da cronologia do Superman, e homenageia também, ele brinca com o mito, o mito do Superman como se ele tivesse existido, né? Que o Superman inspira a humanidade. É uma metalingagem sensacional. Eu acho que é o sexta e a sétima, oitava edição, em que tem-se um mundo em que não existe o Superman. E o resultado nesse mundo em que não existe o Superman é que o Superman precisa ser criado. Então o Jerry Singer e o Joe Shuster, eles criam o Superman, que é o nosso mundo. Isso é exatamente o que aconteceu. E ele recupera, ele mostra desde o Nietzsche, pensando... Essa parte arrepia, cara. De arrepiar, cara. É muito absurdo. Eu acho que só esse trecho convence a pessoa que tem que ler. É sensacional. Só isso daí convence. É legal também, cenas comuns, né? De ele salvando uma menina que, se não me engano, quer se suicidar, né? Quer pular do prédio. Sim, é emo. Uma emozinha vai pular do prédio e chega, você é mais forte do que você imagina, né? A premissa básica é assim, o Superman está com os dias contados. Porque o Lex Luthor mandou ele pro sol com uma missão muito absurda, e ele ficou sobrecarregado, as células atrapalhou tanto, que ele ficou tão forte, que ele não se aguenta mais no corpo dele. E vai acabar a vida dele. Ele está com prazo de qualidade. Aí ele tem que arrumar, fechar todos os buracos da vida dele e terminar. Terminar tudo o que ele cobou. E até uma homenagem aos dois trabalhos de Hércules, né? Exatamente. É muito legal, cara. E assim, quando fecha a HQ, é porque o Superman está morrendo, ele vai morrer, né? E você fala, pô, mas como vai terminar esse negócio? O que vai acontecer? Porque, supostamente, então é a última história do Superman? É, é a última história do Superman, em termos assim, né? E aí você fica imaginando qual é o fechamento que ele vai dar. E, cara, fecha de um jeito mais tão bonito, cara. Você fala, porra... No nosso livro, Quadrinho Cinema 3, tem um texto muito grande falando dessa história em específico. Cabe dizer que ela saiu no Brasil primeiro em 12 edições. Mas não tenta pular essas duas edições direto pra esse encadernado. Ah, sim, sim. Porque está quase acabando. É muito difícil de encontrar isso daqui. Na Comet ainda tem algumas edições, mas é bem difícil. Ganhou o prêmio Eisner, essa história. Merecidamente. Merecidamente ganhou o prêmio Eisner. E se passa numa realidade alternativa. Ela não influencia a cronologia, nunca influenciou a cronologia mensal do personagem na DC Comics. É tudo alternativo ao negócio. E era simplesmente fantástico. Fazia parte de um plano, chamava Grandes Astros, a DC. Então tinha o Superman... E culpa do Sr. Miller... E teve o Grandes Astros, Batman e Robin, que por culpa do Sr. Miller... Frank Miller, sim. Que fracassou, bonito. Também esse texto do Frank Miller, do Batman, Grandes Astros, tem no Quadrinho Cinema, volume 2. Sim. Um dos piores momentos do Batman. É o contrário oposto aqui, né? E uma dica boa também é você correr atrás, depois de ler a HQ, não vamos fazer o caminho inverso... Atrás da animação, o bom da metragem que tem, cara. É verdade. Que é muito legal também, a animação inspirada no traço do Frank White, sabe? E respeitando muito os conceitos vistos na HQ. Tem uma adaptação ou outra pra poder caber tudo em uma hora e meia? Tem, claro. Precisa. Mas ficou joia, cara. Lê primeiro, vê o desenho depois que você vai curtir. Fazendo uma ponte legal, porque essa é supostamente a última história do Homem de Aço, mas tem algumas últimas histórias, né? E recentemente a panela lançou as bancas também o que aconteceu, o Homem de Aço. Mas já saiu? Já. Capadura? Chegou muito recentemente nas bancas. Olha, que beleza! Você não viu? Precinho camarada. Pô, é o mesmo preço daquela lá do Filho do Demônio do Batman. É. E o mesmo esquema, né? Muito boa! Cara, e o lance é o seguinte, quando ia ter a crise das Enfeitas Terras, a DC ia encerrar aquilo no dia dela, né? Ia começar tudo do zero. Mais ou menos o que fez o Flashpoint hoje. Isso. Então eles chamaram o Sr. Alan Moore pra escrever as últimas histórias do Homem de Aço, do Superman. Vamos encerrar com chave de ouro. O Alan Moore já tinha feito uma coisinha ou outra, mas vamos encerrar com isso daqui, cara. Sim. E ele teve liberdade praticamente total pra fazer o que ele quisesse. Uma coisa outra não, ele já tinha feito histórias do cacete com o Superman, né? Sim, sim, é verdade. Com o dele com as do Pântano, para o Homem que tinha tudo, que é uma história mais estrada também, uma das melhores. E aí ele faz essa daí. E aí ele encerra e, porra, se o Guns Aços é a melhor história, eu acho que é a melhor história, essa daí pra mim é a segunda melhor, que é o Homem de Aço. Ah, é? O final da vida do Homem de Aço? Olha aí, cara. Eu acho que supera até a reformulação do John Byrne. No Brasil, como é que ela foi traduzida? O que aconteceu é o Homem de Aço. Porque lá também é a mesma coisa, né? O que aconteceu é o Homem de Aço. É, o que acontece no final da vida do Homem de Aço. Exatamente, é o Homem da Manhã. É a única diferença é da manhã e de Aço pra cá. Saiu anteriormente pela Ópera Gráfica e Vento e Branco, né, cara? A Abril já tinha publicado. Já tinha? Super Powers 21. Ah, mas dentro de uma mensal. E tinha saído também no Grandes Clássicos do Alamore. Ah, pode crer. Pela Bonini. É, grandes astros de Ciclomes. Mas viu que foi uma introdução legal, com pós-fácil, capa dura e... Pensa muito. E o Precinho, muito camarada, cara. Muito bom. E essa daí também foi um... Pegou ele e resolveu amarrar todas as pontas aí de... Na época, 50 anos, de Ciclologia do Homem de Aço. Pegando diversos elementos. Traz vários vilões, né? Que muita gente estava desacreditada nesses vilões, inclusive. Ele falou que é possível, sim. E fazendo um fechamento lindo, que é a piscadela mais famosa da história dos quadrinhos, né? Porra, é demais essa história. Muito boa. Tem que ler. Ao mesmo tempo que ele tem várias histórias encerrando a carreira, ele tem muitas, muito mais começando a carreira dele. Então, vamos falar dessas. É o que a gente falou no programa anterior. São 75 anos, 70 e poucos anos... 75 anos. De cronologia. Então, ele foi reinventado. Reinventado diversas vezes. Ah, mas... Reinventado não. Ele foi recontado várias vezes. Porque o mito continua em essência do mesmo personagem. Sim, sim. O mito personagem. Não, vamos comentar do John Strasburg. Na verdade, vamos. Cadê ele? Ah, mostra o meu crônico. É, vamos já mostrar isso daqui, ó. Toma aí, Daniel. Porque a edição é sua, né? É, a Polini, felizmente, cadernou três edições com as histórias clássicas do herói aí na Era de Ouro. Então, é a primeira origem, é o início de tudo. Em ordem cronológica, bonitíssica. E no acabamento bom, né? Tinha sido a primeira, aí a segunda ninguém acreditava, um belo dia veio. E a terceira aproveitou o filme e veio também, graças a Deus aí. Mas é muito difícil que eu saia quarto, eu acho, viu, cara? O primeiro volume veio encartado a primeira aparição do Superman no Brasil. Pois é, cara. Foi um facsímile legal pra caramba. Um facsímile imitando a edição da Ebal, né? E, na boa, essa edição número um aqui, todo mundo deveria ter. Todo mundo gosta de super-herói. Eu acho também. Fala, ah, eu gosto de super-herói. Você tem que ter, você tem que conhecer. Você é colecionador. Como nasceu esse mito aqui. Você é colecionador. Se você gosta de quadrinho, cara, isso daqui, tá o quadrinho mais importante. Esse da história está aqui. Está aqui. Não, não é muito melhor. Esse é o único 3, né? Esse é o 1. Esse é o 1. Esse é o 1, achei que fosse o terceiro. E está tudo aqui. O que você precisa saber, quais eram as ideias iniciais do Superman, por que ele não voava. Está tudo aí. O Superman que era bem mais agressivo do que hoje em dia, né? Ele chegava até a agredir, a bandido, bater em bandido. O outro é que ele acreditava na moral dele. Então ele defendia do jeito que ele fosse, assim. Independente se era o quadro dos policiais, se era o quadro dos mafiores. Ele batia em policial, né? O Superman, ele é um reflexo do tempo dele. Em 1929, a gente teve a quebra da Bolsa nos Estados Unidos, que foi até a quebra do crédito em 2008, tinha sido o pior acidente financeiro da história. Em 1929, um monte de gente quebrou, um monte de gente se matou e foi um puta não pega pra capar. E os Estados Unidos cresceram, teve uma década de um crescimento econômico pífio, né? Como economista, você deve ter estudado isso. E que as pessoas, meu, elas sofreram, cara. Foi, assim, uma década brutal. E eles só se recuperaram pós a Segunda Guerra Mundial, né? Em função de várias questões. Então, o Superman, criado pelos caras na época, ele era um reflexo da infância que eles tiveram. Foi uma infância muito dura, cara. Muito dura. Como vários outros, né? A gente estuda as biografias desses caras pra fazer o quadrinho do cinema, a gente viu como a infância dos caras foi difícil em função desse conturbado período social que eles viveram. Um dos caras que mais trata isso é o E. Weissner, né? O E. Weissner é o conterrâneo deles, morava na mesma região. Quase todas as obras do E. Weissner estão ambientadas nesse período, cara. E, exatamente, são obras biográficas. Então, é um bom panorama do que estava rolando com esses filhos. Mas na época que ele surgiu, ele chegava junto, cara. Ele era ponta firme, cara. Ele tinha que agir de maneira dura e... E uma coisa interessante que eu nunca tinha reparado, mas quem chamou atenção foi o Grant Morrison, numa introdução que eu li dele numa história do Batman. é que o Superman, ele não ia, cara. Ele era sisudo. E você olha, realmente, cara. Ele era muito sisudo, muito cara trancado, assim. É engraçado, acho que era essa mesma introdução. Não tinha politicamente... Ele fala que o Batman sorria muito. O Batman é um herói muito sorridente. Muito sorridente. Muito engraçado e tal. E o Superman carregudo. Aí depois inverteu, né? O Batman virou o Mulher das Trevas. O Mulher das Trevas e o Superman... Ah, Felipe. O Homem da Manhã, né? O representante da Torque. Mas já não é possível. Até já. O Homem da Manhã, né? Mano, mas o seu gato não faz muita sujeira? Não solta muito pelo? Só na caixa. Não, mas pelo? Ah, pelo solta, cara. Não, porque gato, velho. Cachorro menos. Mas gato solta muito pelo, cara. Ah, gato solta pelo pra caralho. Eu fico imaginando a tua casa como é que deve estar, cara. Tão de boa ainda. Porque ela não sobe nos quadrinhos, nem nada, velho. Sobe. Pois é, velho. Tinha um quadrinho meio velho, assim. Mas tava... Cagou. Tinha um boinho da ponta dele, cara. Nossa, mano. Ficou em cima do Sande, mas assim... Sorte que ficou em cima do Sande. Puta, velho. Em cima, assim, ficou com uma continha. Ela ficou brincando e ficou mordendo lá. Esses dias eu vi ela tentando fazer de novo. Sai daí! Você deu uma porra. E você pega ela com o Sande e tudo fodido na boca? Não, eu até deixo ela dormir em cima do sono. O que você faz, né? Deixa ela dormir. Ela sobe bastante. Você não pode bater no gato, né, mano? Você tem que ir, tipo, caralho, comprar outro Sande. Se você compraria outro, ficaria com ele rasgado. Não, eu mato o gato, cara. Eu vendo o gato como o Sande. Vamos lá, vai. Voltando, então. Bibocando aqui, especial Homem de Aço. Homem de Aço. H&Ks Inferdíveis. Isso. Tava falando da origem. Não, deixa eu dar errado. Poxa, mas você tá aí. Foi mal. Tô com tudo hoje, né? Dois recados. Três recados. Vai. Tá, valeu. Um. Anime Friends. Estaremos lá amanhã. Se o Bruno não atrasou esse programa. Se ele atrasou, se desconsidera o que eu tô falando agora. Ou estamos longe agora. Ou estamos lá. Ó, das três horas. Ou estamos amanhã. Ou já estamos. Ou já foi. Se nós estamos lá, tá dando um nó na sua cabeça. O futuro a Deus pertence. Vai ler. É a carta dada. É a parte do ofício. Nós estamos lá amanhã. Amanhã, dia 13, às 13 horas. Às 13 horas. Almoça rápido e vai lá. É. Almoça lá. Almoça lá. Almoça lá. Toma um up, gostoso. Vaga um up pra gente, inclusive. Ó, nós vamos estar falando de adaptações de quadrinhos pro cinema. Então esse é um bate-papo super legal. Bastante gente aí, conta com a sua presença. Isso. Eu sou lá. Porque assim, imagina a vergonha que a gente não tem ninguém lá na palestra. Culpa tudo. Tu vai pra gente não ficar com isso na cabeça. E dia 20, no final de semana depois, sábado também, às 7 e meia da noite. Começa às 4 horas da tarde, mas às 7 e meia que tem o evento. Tem o evento Dociê HQ, onde eu vou mediar a conversa de três... O que é isso? Dociê HQ. Dociê. Dociê. Ah, Dociê HQ. Dociê HQ. Acontece lá na Jumiteria. E eu vou mediar a conversa de três novos talentos. Estão lançando os seus primeiros quadrinhos agora. Vou falar um pouquinho de quadrinhos independente. Por que quadrinhos? Vai ser com o Luciano Salles, com o Camilo Solano e com o Eric Card. Luciano Salles, do quarto vivente. Camilo Solano, do Inspiração. Ambos indicados no seu nome do Leia 9. E o Eric Card, que ainda não mostrou a minha cadeira aqui, mas em breve ela pita. Chama Trepa nação. Imperdível, hein, gente? Muito legal. E você já está mediando. A partir das 4 horas começa a sessão de anúncio. E 7 e meia o bate-papo na Jumiteria. Vou mediar o Camisto. Facilmente. Muito bom, muito bom, cara. Praça a Benedita do Camisto. Muito bom. E tinha que se botar o terceiro recado. O terceiro recado é o seguinte, temo, rapidinho, hein, desculpa. Manda a bala, não manda a bala, vai lá. Entra lá no Catarse. Finge desculpa, olha aí. Esse ano tem FIC, né? Deixa eu guardar. Ah, é, pode crer. Esse ano tem FIC. E a exposição do FIC se chama Ícones. Novembro. O tema da exposição é Ícones, onde artistas vão recriar no seu traço personagens aparentemente desíspares, assim. Por exemplo, o Ivan Reis. Que não tem nada a ver com eles. O Ivan Reis vai fazer o Astro Boy. Então, são vários caras. É diferente do habitual que ele trabalha. Muitos brasileiros e muitos gringos também são artistas convidados de primeiros canal. Tem o David Johnson, sabe? O capista do Sem Balas. Que vai fazer uma imagem do Corto Maltese. Então, tem coisas espetaculares. E vai rolar um livro baseado nessa exposição. O livro vai ser capa dura, formatão americano normal. Aí vai ter lá a arte e um texto sobre o artista, sobre o personagem. E sobre o porquê o artista escolheu aquele personagem. Fica legal. Fica legal. É só arte de primeira linha. Esclarecendo, muita gente fala. Ah, eu acho um absurdo ter que pedir, me indicar dinheiro no catarse. Pedir ajuda pra ser... Não é, cara. Não é. Você está comprando antecipado. Você está comprando o quadrinho. É uma impressão sub-demanda. Se atingiu aquela demanda, o cara fala. Oh, beleza. Compensa imprimir e mandar pra vocês. Não, mas você acha que tem gente que pensa isso? Já comentaram. Já comentaram. Já comentaram. É pipoca. Já comentaram. Eu até fui lá e conversei com a pessoa e tal. Eu acho uma coisa assim, eu acho que não tem cabimento se pegar um, sei lá, um cineasta foda que tem um puta de um... Ah, tá. E você vai ajudar esse cara, né? Não pedindo dinheiro no catarse. Claro. Não tem condições, cara. Mas uma pessoa... O catarse é uma plataforma pra lançar novos talentos. Pois é. Tem que ser usada por eles. Pois é. Pois é, eu nem acho. Pra lançar produtos que vão ter pequena demanda e tal. Não confunde isso. Então não é me indicar, não é eu estou ajudando. Você está comprando, cara. Você já comprou muita coisa. Tem vários quadrinhos espetaculares no catarse. É, é um quadrado lá. O legal é que você tem possibilidade, além de ter o produto, ter outras regalias. Você paga por recompensas. Por exemplo, esse daí do ícones, você pode ganhar esquetes do Ivan Reis, desenhos originais do Ivan Reis, do Renato Guedes, do Rafael Grambach. Depende de quanto você está disposto a pagar. Quanto cabe no seu bolso. Você pode ter o livro e desenhos originais. Muito bom. Tanto os recados bala aí, ó. Super bem. Aí sim, agora sim, né? Agora sim. Falamos da origem principal dele, agora vamos falar do John Barney, que eu acho que depois dessa é o que mais... Eu... Eu... Tem... Tem umas pessoas que defendem a do Mark Waid, né? No Legado das Estrelas. É, o Mark Waid não. É o Kurt Busiek. Ah, sim. No Legado das Estrelas é uma minissérie. Tem umas pessoas... Tem umas pessoas que defendem essa, que é a que está valendo. Não, não é que está valendo. Está valendo nos anos 52 agora. Mas era a que estava valendo até pouco tempo. Ela foi o Mike Waid, também que no Earth Wright lá não tem? Então, é o Legado das Estrelas. O Francis Yu é... É o Mark Waid mesmo, então. Só que eu prefiro a do John Barney, cara. Eu acho que o John Barney, ele foi muito gênio. Ele veio antes também. Ele veio antes. Ele veio antes. Então, por isso, na ordem... É que o John Barney, ele eliminou um monte de aspectos que ele tinha antes, né? E outra, muita gente... E o Legado das Estrelas retomou, cara. Muita gente conhece o Superman criado pelo Barney. Sim. E não criado pelo Chester e o Cidion, né, cara? Então, muita gente. Porque ele coloca lá, você falou no primeiro passado, o Luthor novo, o uniforme... O uniforme é desenhado pela mãe dele. Ó, o... Pra como é que se conversa? Ele começa a vir de metrópole. Pais vivos. Pais vivos. Primeira mudança fundamental. Pais vivos. Verdade. Segundo. Não existe Superboy e não existe mais nenhum sobre-evento de Krypton. Nem o cachorro, nada. Ele é o único mesmo, cara. Único. Não teve Superboy e tal. Ele é o Superman a partir da idade adulta. Assim, isso foi muito legal também. Mudou a dinâmica do personagem. Teve outros problemas, né, mas... Mudou a dinâmica do personagem. Ele tira a Fortaleza da Solidão também, não tira? Ele explica como o Superman fez a barba. Isso é sensacional. Ele tira a Fortaleza da Solidão também no começo, ou... Eu não sei. Não, acho que tem depois a Fortaleza da Solidão. Depois também tem a Fortaleza da Solidão? Depois vai degrigolando um pouco, né? Claro. Vai tendo a receber algumas pessoas, eu acho isso. O John Barney, pra variar, ele não fez tudo o que ele queria. Ele brigou com o pessoal lá no DC, porque não deixaram ele fazer exatamente o que ele queria. E ele ficou menos tempo no título que ele deveria. Então, beleza. A gente tem mais histórias do que falar do cara. Mas o Superman, na mão dele, fez um filme por do? Eu não sei disso. O Superman com a grande bada, cara. É mesmo? Mais a frente na apologia dele. Um pouquinho mais a frente, não muito. Por louco, meu. Só que o Superman sofre uma lavagem cerebral. Ah, tá explicado. E aí fazem um filme por louco com ele. Sensacional, cara. Então, e é muito boa a história, saiu pela Mythos aqui. Acho que é um encadenado até fácil. Saiu pela Abril. Pela Abril primeiro, obviamente, mas na revista mensal. E depois a primeira minissérie, que é o Man of Steel, foi fechada, encadenada pela Mythos. Pela Mythos, como o Homem de Aço aqui no Brasil. A gente já tem o programa do John Barney, link no post. Você pode saber mais da história do Superman lá. E aí, depois que aconteceu? O Smallville começou a fazer... A série de TV Smallville começou a fazer sucesso. Sim. Mudando vários conceitos e reintroduzindo elementos antigos. Então, a DC foi na onda do sucesso e encomendou o Legado das Estrelas, que recuperava parte desses elementos para a tecnologia do Superman. Que até dá uma explicação do porquê que o óculos do Carca Quente difere ele de Superman. O porquê do óculos. O óculos tem tecnologia criptoniana. Na verdade, eu entendo essa minissérie... O seu também, né? Eu entendo essa minissérie como reintroduzir o Lex Luthor no passado do Superman. É, então. Eu entendo a minissérie... O objetivo da minissérie, da forma como eu vejo, é esse. É. E saiu aqui pela Polini, né? Essa daí. Saiu pela Polini. E só pra fechar as origens dele, tem aquela que nós mostramos antes e tem um recente que eu acho mais ou menos o Terra 1, que é alternativo também, uma origem alternativa. Superman Terra 1, que tem pessoas especializadas aí, que acham que isso aí é... É coisa errada. É dos 950 e dois, é a origem dos 950 e dois. Não, não é. Não se engane. Se você escuta outros programas de quadrinhos aí da Internet, aí, você pode estar equivocado. Os programas são bons, inclusive. São programas bons. Erraram. Mas erraram. Erraram. Então sempre, sempre, sempre estude antes de apresentar o programa sobre a rede. Ou saiba do que ele tá falando. Ou saiba do que ele tá falando. Ou o contrário. Ou não fale. Você ouvir a informação, vai atrás e vê se é real. Sim. Não considera tudo que você ouve. Desconfie da grande mídia, meus amigos. Isso. Mas chega de origem. Chega de origem. Chega de origem. Falar de outra história muito boa aqui. Desconfie da grande mídia. Super-homem, as quatro estações. Isso aqui é uma maravilha. O Dragon Man trouxe aqui pra gente as quatro estações, né? Adquiri recentemente um servo, cara. Dica minha, não foi? Dica minha mesmo. Isso aí, a Panini relançou também. Panini relançou em cadernadinho. Eu comprei esse encadernado online. Nunca recebi, velho. Sério? Juro por Deus. Comprei uma livraria de Minas Gerais. Não vou dar o nome da livraria. Não, deveria dar. Será? Vai, vai. Será? Vai. Você tem processado aí. Traga, aproveita. Você que deveria ter processado a porra da livraria. Nunca recebi, cara. Paguei R$9,90 que tá em promoção. Nunca recebi essa merda. Agora, você ganha recebido R$900 milhões. Foi na aventura? Foi. Não, você toma dúvida. Foi. Eu comprei um monte de coisa. Veio todas as outras, mas nunca vi isso aí. E como é na 9, não vem? Tudo bem, tudo bem. Como é na 9, também. Mas aí, suas peripécias. Fala dessa história. Tá cheio agora, não sei. Que, incrivelmente, é uma boa história do Jeff Loeb. O Jeff Loeb, você escreve bem quando o Tinsale desenha. E, às vezes, também não. Não é toda vez. Não é toda vez. Tem a mulher grata pra provar, né? É. Mas o Tinsale, acho que ele dá muito pitaco e mostra... Desenha de outro jeito. Acho que o Jeff Loeb... Não, não é isso, não, é, cara. É que o Tinsale é tão foda que mesmo a história ser uma bosta e você fala... Caralho... É, mas não é o caso aqui. Não, não é o caso. Boa demais e a arte... Eu sou muito fã do Tinsale, assim, ó, vocês. Sério? Eu acho legal, mas eu sou fanzaço, fanzaço. E ele faz uma brincadeira, chama As Quatro Estações, porque ele faz uma brincadeira que cada momento da vida do Superman... Em Quatro Estações. Seria uma estação. Uma estação, uma arena e tal. Tem desde o comecinho da carreira dele aqui, Smallville, que é muito legal. É. Muito bacana. Eu acho que se a série Smallville se baseasse mais em Superman e As Quatro Estações, seria muito melhor, inclusive. E até o ápice dele aqui. E é, cara, é demais. É um conto, uma história bonita dele. Fechadinha. Fechadinha, não tem nada de cronologia, não tem peso de nada. E é deslumbrante. Deslumbrante, dá pra encontrar pela Abril, Quatro Estações, ou pela Panini encadenadinha. Como é da Panini encadenadinha, que é mais fácil. É, a Panini que devia sair normalmente, em breve aí, né, cara. Próximos encadenados, Alexandre Calara, olha só o que eu tenho na mão aqui. Ah, essa outra, espetacular. Olha aí, isso aqui podia sair também de novo. Tô notando, tô notando, hein, Drago. Vai notando, você é o editor aí, né? Tô notando, tô notando. Ó, mano, aí, como vocês querem... Não, não fala isso. Como vocês querem? Não fala isso. Mesmo porque a galera vai acreditar, né? É, é. Não, eu nem deixo o saco. Porque sai dito que chega. Bom, mas pode deixar o saco dele, sim, que ele publica o que você pediu. Não é verdade? Não, não é verdade. Bom, então foi seu martelo. É uma HQ escrita pelo Mark Miller. O Mark Miller é um dos, pra quem não conhece, o grande homem por trás de Guerra Civil, né? Sim. E é um dos principais argumentistas, roteiristas da atualidade. Ele, o Ed Brubaker, o Brian Michael Bendis, todos eles vieram da Caliber Pass, né? E todos eles acenderam juntos na indústria e todos eles fizeram grandes ordens. Todos. O Ed Brubaker foi seu martelo, era uma reimaginação do conto da história do Superman, se o foguete tivesse caído na Rússia. Na Rússia. Não, não é legal. Muito legal. No auge da Guerra Fria, né? No auge da Guerra Fria. Uma força que vai descompensar a paridade entre Estados Unidos e Rússia, né? Que rolou por um tempo. Na verdade, na década de 70, teve uma HQ em que era uma realidade alternativa, em que o foguete e o Superman caem no oceano e tanto os Estados Unidos quanto o Rússia estão monitorando a queda do foguete e os dois brigam pra ver quem chegar lá primeiro. Isso foi publicado aqui pelo Ebal, no Almanaczinho, e foi uma história muito conhecida e... Tá no nosso livro também, né? Tá no nosso livro. Eu resgatei a história lá porque eu achava ela muito boa e o Mark Miller, ele provavelmente deve ter lido isso quando ela é garoto, né? Ficou com aquilo e falou assim, eu vou explorar essa história. E explorou. Então ele explorou de forma sensacional. Eu acho que é uma história muito diferente das que ele conta estilo blockbuster, tipo quick ass ou nemesis, né, cara? É uma história mais séria, menos pipoca e sei lá. Mas é que é da primeira fase da carreira dele. É, primeira fase, pois é, cara. Mas é um dos meus trabalhos favoritos dele, eu acho que você chama de dúvida. Eu acho ainda, porque eu defendo aqui que o Mark Miller tem que ter um especial. Nunca teve, cara. Vai ter, vai ter. Promessa. Vamos breve. Muito em breve. Vamos analisar essas promessas. Essa vai ter. Essa vai ter. Pede pra ele que ele faz. Mark Miller vai dividir a cena com Julianne Moore e Charles Browse. Julianne Moore e Charles Browse é um problema. O tempo atrás, eu acho que seria foda. Julianne Moore e Charles Browse barra Charles Browse. Pô, eu citei essa HQ antiga do Superman, mas na verdade tem muitas antigas, boas assim. Boas demais, né, cara? Pô, a fase do Kurt Swan, Kurt Swan ficou vinte e tantos anos, trinta anos desenhando Superman. E, porra, ele foi o cara que pra mim delineou o que é o Superman, assim. O Superman é esse cara. Tanto é que o Alan Moore, a última história, ele fez isso com o Kurt Swan. Ele falou que tem que ser o Kurt Swan. Tem que ser esse cara. Tem muita coisa boa, mas é difícil de encontrar, né? Então a gente tá citando, mostrando aqui algumas coisas recentes também. Vai falar uma aí, Trago? Você tava na mão? Não, não tava na mão, mas tava só olhando aqui. Eu ia falar da morte, né, mas pode falar dessa. A morte só pra encerrar. Vamos encerrar com a morte, então, vai? Morre e fechar, sim. Superman, Identidade Secreta, também saiu aqui pela panina em quatro edições. Também é uma origem, deixa de ser uma história de origem. Ah, não, peraí, peraí, não é não. Isso aqui é outra história, cara. E depois foi recopilado no encadernadinho, capa cartão. Mas a história é o seguinte, é um moleque... Isso é foda. Já existe o mito do Superman, o Superman já existe nos quadrinhos e já causou o barulho que ia acontecer hoje em dia igualzinho. Só que ele existe na ficção. E tem um moleque que é muito fã dele e chama Clark Kent, inclusive. Os amigos da escola zoa e a família adora isso, fica dando tudo que sai do Superman, dá um boné do Superman e dá pra ele. Ah, você gosta, né? É o Clark Kent. Ele cresce e sopra com esse peso, cacete. Eu sou o Clark. Nossa, Superman. Só que um dia ele acorda e está com os poderes do Superman, né? Não é isso? Deixa de ser uma história de origem, né? Porque ele tem os poderes. Ele vira o Superman. É uma desconstrução do mito. Cara, é muito legal. Muito legal. A arte do Stuart Eamon é simples, muito legal. E tem tudo a ver com identidade secreta o nome, né, cara? É a identidade secreta. E ele fica naquilo, né? Putz, eu sou Superman mesmo? Não sou? Será que eu tô... É muito legal. O que que eu faço com isso? São vários questionamentos, né? Pô, é bacana demais. Será que ele tá louco? Será que ele tá sonhando? O que que tá rolando no negócio, né? São quatro edições ou seis? Atenções. Da desconstrução do mito, aí eu lembrei da construção do mito, que saiu naquela é um pássaro, né? Lembrei dela também durante essa indicação sua. Então se você quer desconstruir o mito, você lê... Identidade secreta. Se você quer construir o mito, você lê um pássaro da Daniel Popp. É um pássaro da Daniel Popp, exatamente. Todas essas são no nosso livro, viu? Todas são no nosso livro e é um passo que a gente já falou antes também, em programas eteriores, né? Eu desconfio que vocês só topam fazer esse programa aqui pra fazer propaganda do livro. Ah, é? Pra vender livro, é óbvio. Ó, você que... Posso dar uma dica rapidinho? Pode. Você que conheceu o programa agora pelo YouTube, tá vendo esse número que tem aí embaixo? Se não me engano é um 170, 171. Significa que a gente tem muita coisa publicada lá pra trás, cara. Publicada? Sim. É, publicou. Programas, porra. Publicada, postada em algum lugar. Publicados na internet. Publicados na internet. Muitos programas publicados na internet antes. Então resgate, isso daí, tem muita dica, cara. Então a maioria, muitos desses que a gente já indicou anteriormente e agora a gente volta a falar, né? Indique para os seus amigos, para a vovózinha, para todo mundo. Pois é. Nosso canal no videolog, tá lá no www.pupoque.com.br Você vai encontrar todos os programas lá. Pô, Bruno, você pegou isso daqui, cara? Não, essa é ruim. Essa é ruim, essa é ruim. Não, não. Não vai mostrar. Mas fala o nome. Não, é ruim. Nem vai deixar o nome do Pela Manhã. Brian Azzarello, Pela Manhã. É, beleza. É, eu gostei. Eu achei tão ruim nessa história. Divertidinha. Cumpre Pela Tua Manhã da leitura. É, porque na época o Brian Azzarello fez essa daí com o Jim Lee do Superman e fez a silêncio com o Batman. A silêncio deu certo pra caramba e a Pela Manhã não cumpriu o que prometeu, né, cara? Então ficou abaixo da expectativa. Só sobrou essa na minha mão. Se vocês quiserem indicar outras, tem, claro. Não, mostra, mostra. Isso daí que é interessante. Olha, isso é interessante, é polêmico. Muita gente não gosta. Eu até hoje gosto dessa história aqui, ó. A morte do Superman, cara. Gosto até hoje da história. Acho uma história que ela, claro, fez muito marketing. tinha muito, muito marketing pra vender quadrinho, pra matar o super-herói, porque o Superman tava em baixa mesa. Ela reinventou o marketing no quadrinho. Exatamente, cara. Reinventou o marketing no quadrinho. O Silvio Schuster inventa o marketing nos quadrinhos e essa daí reinventa. Reinventa, exatamente. Porque o Superman tava em muita queda por conta de diversas histórias bestas, né, de coisas, ele enfrentando dinossauro, ele fazendo um monte de bobeira e super forte, aquele problema lá, né, de estar de novo super forte, sem inimigos à altura. E aí, vamos fazer o que pro cara? Vamos matar ele. Cara, mas isso foi uma divulgação monstruosa. Foi, cara. Eles se inventilaram em tudo quanto tem mídia. Saiu em jornal, sério. Mas chegou a sair em jornal aqui? Não porque, por exemplo, no Jornal Nacional saiu. Mas eu duvido que o Jornal Nacional recebeu da DC pra falar, sabe? É que foi um marketing que foi tão grande, Muita gente costuma falar, morre o Superman. Foi o primeiro herói de todos, cara. Era um mito, vamos matar ele. E era uma época em que os super heróis não estavam acostumados a falar. Os roteiristas não escreviam, matavam e voltavam. Começou depois dessa história. Sim, tem uma teoria, né, de que a morte do Superman matou a morte dos quadrinhos. A morte dos quadrinhos. Na verdade, cara, tem... Antigamente os personagens morriam e ficavam mortos. Tem um corta-metragem que tá no YouTube, sem conta aí, que é do filho do Giordante. Giordante é o diretor de um lobisome americano em Londres. E o filho dele... Vou lembrar o nome agora. E até tem bastante gente conhecida. O Elijah Wood aparece. O Ron Howard, diretor de cinema, aparece também. É, né. Que o documentário é A Morte do Superman. Eles reincenam... Simon Pegg. Simon Pegg. Que legal, velho. Muito legal. Eles reincenam de uma forma muito tosca a morte do Superman. Só que, enfim, é divertidinho e tal. O finzinho, cara, no finzinho, a conclusão do cara é essa. Tipo, o documentário inteiro é zoado, você dá risada, mas quando ele encerra, ele faz essa reflexão. Ele fala assim, olha, a morte do Superman não matou só o Superman. Matou a morte. Matou a morte nos quadrinhos. Porque depois disso, virou um puta oba-oba. Que é hoje, né? Que é hoje, né? Que é hoje, exatamente. Mas antes ele fala de todos nós do marketing também. É um cara sentado fazendo... Toda merda, cara. Olha que mostra os empresários a descer assim, tipo, nadando em dinheiro, sabe? Meu, é muito legal, cara. Que legal. E tem isso aí no YouTube inteiro? No YouTube. Legendado ou não? Legendado? Legendado. Ah, mas esse que é um de legendas no YouTube atual. Acho que esse também. Deve ser isso aí, cara. Porra, aí já é uma dica super legal. Vamos deixar o link, então. Deixa o link. O link tá aqui. Pra facilitar a vida do nosso espectador, né? Mas eu gosto da história, independente do que ela gerou depois, independente de como o Superman se continuou. Porque, claro, é fato. Vendeu muito aqui, mas depois que ele voltou a surgir, voltou as histórias normais, as vendas voltaram e caíram novamente e tal. Mas eu gosto da história, gosto da última, quando ele tá lutando com tudo com a Apocalipse. O interessante é o exagero próprio dos anos 90, né? Que o Apocalipse, ele foi um ser criado na primeira geração de Krypton, né? Que foi há 500 milhões de anos atrás. Sim, cronologicamente. Ele foi criado na primeira geração. A geração inteira desapareceu, morreu todo mundo, aí Krypton acendeu, explodiu depois do planeta e tal. Mota inteira, né? Tinha um herói que inventou tudo isso pra ele só pra ele matar o Superman, cara. É o cara que foi matar o Superman. Não é nem o Lex Luthor que mata, sabe? E ele é muito mau, né, cara? Ele chega na Terra assim, pousa um passarinho, se não me engano, na mão dele. E ele mata. Quem é esse cara, meu? Esse cara é louco, mano. É pra mostrar que ele é mau, né? Muito mau, cara. Basta tratar mal. Cachorris, gatinhos, passarinhos, o cara é cruel. O cara é foda. Não, mas é legal. Ele surra a Liga da Justiça. Pois é, cara. Surra a Liga bonito. A Liga caidaça, cara. E o artifício do Superman é heróico. É heróico. A última edição é só páginas, painéis inteiros. Só splash pages. Ele lutando, uma luta ferrada. O negócio da Liga, eu curto quando ele chega. Quando a Liga tá toda destruída e ele chega, a galera fala, ó lá, chegou. Aí ele se mostra, é o maior herói, cara. Ele é o maior. A galera depende dele. Ele é a última esperança, sabe? É muito bom. E depois disso vem já o retorno. E ainda é gringola. Mas a própria história do retorno eu ainda gosto. Gosto da história dos quatro tipos de Superman. Claro. Cada um representa um estereótipo de super-herói. Eles tiveram que enrolar um ano. Um ano. Aquele lá com a cabeça, com os metais, é muito tosco. Mas representa também uma teca de 90 de heróis, tá ligado? Sim. Cada um tem uma representatividade ali. Eu gosto disso também. Tudo isso tá junto. Embora o nome seja só a morte do Superman, volume 1 e volume 2, a história do retorno também tá dentro desses encadernados aqui, da Panini. São dois volumes que eu acho que vale a pena comprar. Ah, é histórico, vai. Na época saiu pela Brills. Eu lembro que era legal porque tinha um buraco na capa. Ele era uma capa aberta assim e você virava e o logo tava atrás. Tinha um buraco, né? Não foi essa daí? Essa aqui saiu no saquinho preto. Lá fora saiu no saquinho preto. Essa foi a morte. A morte saiu no saquinho preto. Não. O lobo preto sangrando, sangrando. Não. Aqui abriu, lançou duas edições. Uma que você comprava só a revistinha em banca e aí tinha uma que vinha várias coisas no meio. Vinha uma revista posta, vinha um monte de negócio e essa vinha no saquinho. É. E depois veio essa daqui, ó. Porque eu lembro que na banca quando saiu eu fui louco comprado por causa da capa metalizada, cara. Adorava essa capa metalizada, super bem. Superman e seu mullet. E o mullet dele, né? Porque ele ficou no espaço viajando e tal, né? Ele criou esse mullet aí. A revanche, que quando ele luta com o apocalipse ganha. Tem uma cena aqui quando eu era criança, mas eu era bem criança mesmo nessa época. Já é bom, né? Toda essa saga eu acompanhei muito menino. Que o apocalipse chega de volta na terra, os soldados estão vendo ali. Não sei se é na terra, se é na lua, alguma coisa assim. O apocalipse dá um murro na cara do maluco e a mão dele entra no crânio do cara e ele levanta o cara assim pelo punho. Eu lembro que ele me chocou tanto quando eu era moleque. Ficava assim, caramba, velho. Esse cara é foda. Se eu falar, eu já estou tocado. Imagina a lenda, velho. Imagina a lenda, velho. Jovem. Que ano foi? 96, 95? Que ano foi isso aqui? Essa é de 97. 97, né, cara? Doze. Pô, era muito novinho, cara. Pois é. Tá vendo? Vamos encerrar, gente? Vamos encerrar. Mais um vídeo que já passou. É explodir. Para mais dicas do Superman, quadrinho de cinema volume 3, sério. Lá tem a nossa tradicional sessão de leitura obrigatória. HQs imperdíveis. Então todas lá. Compre, compre, compre que tem 4, 5, 6, 8. E por aí vai, né? Nos vemos amanhã no Anime Friends. Ou não? Não sei. Ou pra vocês. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.